E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês a confirmação da Shinobu Kochio do Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles e também mais um pacote de roupas para o My Hero Ones e esses dois que devem indicar que o último personagem do Season Pass não vai demorar muito pra sair mas, indo por partes, é claro, primeiro sobre Kimetsu, a Shinobu se junta ao elenco, então ela é a nona confirmação de jogável a gente tá chegando aos primeiros 10 personagens, o que é bem legal, principalmente pra um jogo que muita gente pensou que nem ia chegar talvez em 15, parece que o número vai ser maior do que isso, e ao meu ver tem chance de até ser entre 20 a 30 que seria o número ideal pra um jogo estreante, né, de uma nova IP, se tratando de games de console, né, de licenciamento que a Niplex tá fazendo mas, enfim, sobre as screenshots, nós temos aqui um pouco do combate da personagem, então em uma delas tá com muita cara que vai ser uma skill que ela dá no Tomioka, provavelmente utilizando a respiração de insetos já que ela é uma Hashira e foca bastante nos ataques com a Borboleta, então tem uns efeitos roxos ao redor o que traz até todo um trabalho de partículas, como o V7 inteiro dela, né, dá pra ver que eles apostaram muito nesses efeitos visuais o ataque em específico aqui, eu imagino que pode ser um finalizador, ou algum tipo de ataque de rush aí que ela vai se aproximar do oponente também temos um outro em que ela lança o oponente pro alto, esse também tá com cara de ser uma skill, já que são 3 skills então poderia ser a segunda habilidade, e é curioso que ela tá realmente saindo do chão, aparentemente, ou do ar pra acertar ele então, de fato, é um lançador, e não aquelas habilidades mais tradicionais de ser algo no chão mesmo, ou algo no ar, né se ela misturar chão e ar, vai ser até um ataque que se diferencia em outras edições que a gente viu até então nós ainda temos ela atravessando o oponente com uma katana, e aqui tem até um efeito roxo ao redor dela que indica o estado de liberação, então é provável que seja um finalizador de combo, né de quando você entra na frenese, você consegue ter um acréscimo, né, nos seus movimentos padrão então não acho que é uma skill, mas obviamente, até eles confirmarem, a gente não sabe e por último, temos o que aparenta ser o especial supremo dela, então ela cai com a katana no oponente e deve ser uma adaptação daquele momento que ela elimina o Oni no anime já que era um movimento cinemático por si só, eles deverão adaptar-se em grandes incrementações mas, deverá funcionar muito bem como especial, até porque a produtora já fez, né, coisas incríveis com o Rokodaki, por exemplo, que praticamente não mostra nada no anime então é um personagem que aparenta estar legal, acho que se fosse pra supor as movimentações padrão dela eu imagino algo focado no rush, ou seja, combos de agilidade e talvez algum tipo de reflexo que ela possa ter em cima do seu oponente e até pra quem me pergunta se vai ter todos os Hashiras aqui, eu acho bem difícil provavelmente eles vão focar naqueles que aparecem no material coberto, que até então é o anime caso o Mugen Tren entre, que eu acho que tem altas chances porque o Blu-ray vai sair em junho e o jogo provavelmente deve sair só no final do ano, o Rengoku pode aparecer agora os demais, acho um pouco mais difícil e até abrindo parêntese, que o Rokodaki tá no jogo, ele é um ex-Hashira e ele não mostrou quase nada, mas provavelmente ele não vai mostrar nada no mangá também então até eu entendo eles adaptarem todo o moveset mas personagens que mostram algo de fato, como o Tengen Uzui, que vai aparecer na segunda temporada do anime, né no arco do Distrito Vermelho, aí eu já não veria muito sentido em criar esse moveset isso teria material original pra se basear, porque normalmente esses produtores têm contato com o material do mangá só que não é tão comum que eles saiam spoilando coisas e foquem na obra original em si mas sim nivelam as coisas em cima do anime, que é a exibição mais massificada e é onde essa série tem uma popularidade maior isso acontece também em outros jogos de anime, então não seria uma exclusividade dele então eu acho bem improvável, mas não descarta que eles tragam um Season Pass com algumas DLCs e acrescentem alguns que eles não conseguiram cobrir já no jogo base julgando a hipótese de que a segunda temporada não vai estar ali então no mínimo, assim, estimando pelo que eu li do mangá, pelo menos uns 3 rastilhas daria pra fazer moveset o que já encorparia bastante o Season Pass, que claro, a gente não saberia a quantidade mas se eles forem seguir a concorrente, que é a Bandai Nanko entre 4 a 9 edições, isso vai depender, obviamente, de jogo a jogo e vale ressaltar que eles estão seguindo uma certa ordem de aparição do anime aqui, né que, pelo menos, é lá em cima dos Terminadores porque até então, nem o Oni foi confirmado aí fica a dúvida se eles vão focar apenas nos Onis maiores, né que tem um moveset praticamente completo, como é o caso do Urui que o Tanjiro enfrenta, que seria mais ou menos quando a Shinobu aparece então mantém a ordem ou se a gente vai ver o Oni do Tambor aquele lá da Poça d'Água e outras aparições que, ao meu ver, faria sentido porque tem um personagem aqui que simplesmente não mandou nada então pode ser que alguns foram cortados ou então a ideia é confirmar primeiro só os Terminadores e depois você traz os Onis ali e começa a complementar o lado dos Antagonistas seria também uma proposta então, por enquanto, eu não me desesperaria em relação a algumas escolhas e já atestaria que certos personagens não estão confirmados vai ser aquela coisa, né vamos ter que esperar pra ver e também sobre a frequência de divulgação semana passada, a revista Weekly Shonen Jump teve uma pausa o que é comum de tempos em tempos, né pra eles conseguirem se organizar e ela voltou essa semana então, teoricamente, a Aniplex não quebrou a divulgação semanal que eles podem voltar a fazer só que é aquela história teve um tempo que era divulgação toda semana eles desapareceram, a revista continuou saindo e nada de Kimetsu então, pode ser que eles sigam ou não esse formato de divulgação, né não é uma coisa que a empresa chegou lá e confirmou de forma oficial e assim como é de costume provavelmente no domingo de noite eles devem disponibilizar um trailer que, claro, a gente vai analisar no canal sempre na segunda-feira porque eu tenho mais tempo, né pra trabalhar no vídeo e fazer com que ele seja o mais interessante possível pra vocês mas, continuando, agora sobre My Hero Ones e esses dois o quinto pacote principal de roupas foi confirmado a gente tem algumas traduções preliminárias do que ele seria só que elas são em cima do site japonês do Ryokucha então, é Google Tradutor, né japonês pra inglês que pode não ter uma precisão muito boa mas, do que dá pra gente assumir aqui é que elas vão trazer um estilo de aniversário o que pode indicar alguns trajes festivos que eles vão colocar e é até mencionado que eles seriam reproduções de trajes originais então, talvez seja mais uma vez eles pegando o que o Rorikoshi faz naquelas páginas de transição do mangá esse é o autor, pra quem não conhece e adaptando no jogo já que um dos pacotes anteriores era baseado nesses designs então, é uma coisa um pouco mais filler à obra é o mangá que eles não estão na parte principal porém, é sempre uma referência bem interessante foi dito aqui que nós vamos ter 10 tipos de traje para 9 personagens então, talvez algum deles tenha um traje a mais ele vai ficar com dois trajes enquanto os demais terão apenas um a Scan também menciona a melhoria de um modo de jogo que aqui, fica a curiosidade se a gente vai ter algum tipo de atualização, né nova, pra refinar alguma coisa ou se é apenas um erro de tradução e assim, quando vem traje provavelmente indica que mais um personagem DLC vai chegar e é até mencionado que esse traje é o quinto pacote principal então, esses pacotes principais eles acompanham lançamentos é provável que a última confirmação aconteça em breve talvez até na semana que vem na próxima edição da revista e assim, pra quem questiona a Season 2 do jogo eu acho um pouco improvável claro que eu não descarto mas, por ele ter aquele formato Naruto Storm de você pegar e lançar novas versões atualizadas com personagens antigos trazendo alguns movimentos novos mas mantendo a base anterior e novas adições eu acredito que a Bandai vai direto pro My Hero 1's Justice 3 até porque os jogos estão seguindo um padrão de lançamento de 2 e 2 anos então, talvez esse jogo saia em 2022 se a Covid não atrapalhar mas, basicamente é isso muito obrigado por ver e se você não tá inscrito aqui na Chega se inscreve para não perder as futuras informações de jogos de anime e títulos orientais em geral grande abraço ficando por aqui e até a próxima jovens fui!